Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô na Ferreira Costa, essa aqui é a unidade da Tamarineira, tá? Que geralmente eu vou na Imbiribeira, né? Porque fica mais próximo da minha casa, mas como eu tô aqui do lado da casa de manhã praticamente, a gente deu uma carreirinha aqui na Ferreira Costa da Tamarineira, que na minha opinião é uma Ferreira Costa enorme, que tem muito mais variedade, certo? Pelo espaço ser maior, conseguir expor mais coisas, inclusive eu tô amando as decorações daqui, olha esse centro de mesa, no terracota, no âmbar, né? Puxado assim pra esses tons mais terrosos, gente, lindíssimo. Parece um prato, né? R$ 89,90, esse daqui tá custando. Também tem esse vaso, ó, R$ 69,90, na mesma tonalidade, e ele é grande, viu? Eu gostei muito dele. Tem esses outros centros de mesa, esse daqui tá por R$ 89,00, muito bonito, e esse daqui tá por R$ 69,00, ó. Olha que perfeito, gente. Tem esse outro por R$ 129,00. Olha que lindo. Esse tá com um lascadinho aqui, ó, mas acredito eu que esse aqui é só mostruário, certo? Desse modelinho também tem verde, olha esse tom de verde, que lindo. Tem maior por R$ 119,00, e tem esses vasos enormes aqui por R$ 239,00, minha gente, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Lindo. Aqui já é Natal, certo? Já tá vendendo muita coisa de Natal, muita decoração. Deste outro lado a gente tem esse porta-vela, ó, que já vem com a vela, e ela é muito cheirosa. Essa âmbara aqui é cheirosíssima. Deixa eu ver essa branquinha. Hum, uma mais cheirosa que a outra. Custando R$ 49,90, mas elas são perfeitas. Tem esse outro aqui, ó, que já vem com a tampinha. Deixa eu ver se essa é cheirosa também. R$ 59,90. Muito cheirosa, gente. E cada uma tem um cheiro. Deixa eu ver dessa branquinha. Meu Deus, que delícia. Muito cheirosa mesmo. E é chique, né? E depois se você quiser, você pode ficar refazendo a sua velinha aromática usando só o recipiente. Nossa, eu amei essa preta. Muito cheirosa. Tem as menores também aqui por R$ 34,90. Deixa eu ver o cheiro. São cheirosinhas também, mas é um cheiro mais artificial, sabe? Pelo menos eu achei. Deixa eu ver essa verde. É. Tem outras aqui, ó. Tem a rosinha, tem a vermelha, tem a lilás. Essa outra vela tá por R$ 39,90. Também é bem cheirosa. E eu gostei muito. Olha as escritas. Cara, do final do ano, né? Isso até pra presentear é ótimo. Essas aqui estão de R$ 29,90. Também são bem cheirosinhas. Aí tem essas cores disponíveis. Como eu falei pra vocês, o Natal aqui já tá um. Inclusive, eles estão com a sessão só de coisas natalinas, que tá assim, lindíssima. Linda mesmo. Deixa eu ver aqui os preços. Olha, os pratinhos continuam por R$ 9,99. Tem várias opções por aqui. Cores, estampados, lisos. R$ 29,90 as jarrinhas de um litro. R$ 49,90 esse conjunto de copos grandes. Esses copos têm 420 ml. São bem grandes. Eu gosto dessa Ferreira Costa, gente, porque ela é enorme. Tem um setor só pra móveis. Igual a do lado da Embiribeira, né? Só que aqui é muito maior. É muito mais amplo. Portanto, tem mais coisa, né? R$ 99,90. Cuscoizeira da Negro. Ou vaposeira, né? Também você pode usar das duas formas. Pode usar essa panelinha aqui embaixo. É ótima, porque é duas e uma. Esse outro modelinho tá por R$ 94,00. Aí tem a panela de pressão por R$ 74,90. Esses utensílios por R$ 9,90. E aqui é silicone, tá? Gostei muito, minha gente. Porque isso aqui é super multiuso. De R$ 25,00 por R$ 9,90. Tá ótimo o preço. Aqui tem uns pratinhos de melamina. Ó. Vários pratinhos de melamina. Tem travessa também por R$ 14,90. Tem pratinho por R$ 9,90. Eu vou fazer um vídeo exclusivo só pra decoração de Natal, tá certo? Por isso que eu tô passando batido. Até porque eu sei que tem muita gente que não gosta, né? De decoração natalina. Então, só se for uma loja assim que tenha poucas coisas pra mostrar. Eu consigo mostrar em um vídeo só. As duas coisas, certo? R$ 46,90, minha gente. Esse conjunto com seis potes. E olha como ele é enorme. Isso aqui pra armazenamento é da Plas Valley. Tem com a tampa verde e tem com a tampinha branca, tá? O escorredor tá por R$ 179,00. Esse modelinho aqui, ó. Preto de inox, né? Da Brinox. E por R$ 349,00. Você tem esse conjunto aqui de panelas da Brinox. Que é lindo. Com tampa de vidro. São três panelas. Uma frigideira menorzinha. Que é essa. Olha como brilha, minha gente. Aqui dentro. Essa frigideira é enorme. E a espátula. Aqui desse lado já tem cadeiras. Por R$ 169,00. R$ 139,00. Olhem. Essas daqui estão de R$ 169,00. Essas pretinhas da Tramontina. Esse modelo, ó. Ele tem uma curvatura aqui, sabe? Que abraça as costas. E tem esse outro modelo que é mais básico. Que tá por R$ 139,00. Eu gosto também que eles colocam as decorações por cor, gente. R$ 44,90 esse vasinho. Lindo pra decoração. Esse daqui, pra quem trabalha, gosta muito de música. R$ 99,90. Essas escritas aqui, ó. Por R$ 19,90. Que inclusive são ótimas pra Natal, né? Eu já comentei em outros vídeos. Eu tenho um com a escrita Família. Que eu coloco na minha árvore. E dá uma super diferença. E o preço tá bom. De R$ 19,90. Tem essa decoraçãozinha que também tá promoção. R$ 49,90. Essas daqui tá R$ 41,90. Aí tem esses enfeites. Centro de mesa, ó. R$ 24,90. Tem assim de flor. E tem em formato de folhinha. Esse outro centro de mesa tá por R$ 69,00. Na Coramba. Olha que lindo. A cara da riqueza é vidro, certo? Muito bonito. Ele era R$ 90,00 antes, minha gente. Tá super valendo. Aí tem esculturas, ó. Essa daqui tá por R$ 199,00. Essa girafa tá por R$ 219,00. Essa outra aqui, que é maior, tá por R$ 299,00. Tem cachepô aqui por R$ 99,00. Olha que lindo. Cachepô, vaso. Tem esse também de bolinhas, ó. Não sei qual é mais bonito dos três. E tem esse, ó. Achei esse daqui mais diferente. Muito bonito. Tem mais vaso por R$ 120,00. Essa outra decoração tá por R$ 289,00. R$ 159,00. R$ 99,00 esse vaso. Aí aqui tem plantinhas artificiais, ó. A partir de R$ 16,90, esse pezinho aqui. Que fofo. Com um vasinho amadeirado. Olha que lindo. E são plantinhas diferentes, certo? Tem cacto. Tem suculenta. Essas daqui estão de R$ 24,90. Essas daqui também de R$ 24,90, ó. Deixa eu pegar uma mais fácil aqui. Acho que é essa. Ai, meu Deus. Ó, gente. Pra dar um detalhe, um charmezinho aí no ambiente, né? Tem outros. Tem cada decoração assim, incrível. Plantas artificiais a partir de R$ 29,90. Ah, não. R$ 19,90. Essa daqui é a mais em conta que tem, ó. Que é grande e pendente. R$ 19,90. Aí tem de R$ 14,90 essa daqui, ó. Também tá bem bonita, né? R$ 14,90. Essas daqui estão de R$ 39,00, R$ 29,00. R$ 34,00, R$ 29,00 e R$ 49,00. Lindas. Esse porta-pano de prato ou porta-chave. Ó. R$ 14,90 em promoção. Tem esse outro por R$ 29,90. Eu acho desse daqui muito bonito. Acho chique, sabe? Com esse espelhinho. Deixa eu ver o que mais que eu mostro pra vocês aqui do setor de decoração. Vamos caminhando pra gente ver. Minha Deusa, essa feira costa, ela é gigante. Tem muita, muita coisa aqui. Eu fico passada toda vez que eu venho. Porque sempre tem novidade. A feira costa sempre tem novidade, né? Olhem esses organizadores em acrílico. R$ 24,90 em promoção. Era R$ 29,00 antes. Com um puxadorzinho, né? Tipo gavetinha. Esses daqui estão de R$ 44,90. Que o tamanho é ótimo. Ele é repartido. Esse daqui melhor ainda, né? De R$ 14,90. Aí tem assim, de R$ 9,90. Perfeito pra guardar coisas menores. É... Maquiagem. Paleta de maquiagem, sabe? O preço tá ótimo. E a qualidade muito boa também. Aí esses daqui continuam por R$ 24,00. Deixa eu ver o que mais. Mais escritas. Essa caixa aqui, lindíssima. Enfeite decorativo. Olha que linda, minha gente. Cara da riqueza. Ai, meu Deus. E serve pra maquiagem, pra acessórios. Acessórios. R$ 12,90. E tem ela grandona por R$ 1,99. Chique, né? Um luxo. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Ó. Esses vasinhos vermelhos, R$ 14,90. R$ 29,90. R$ 29,90 também esse de cimento. Em formato de coração. Lindo. Eu acho que pra cá é isso, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui deste outro lado. Porque geralmente as promoções ficam assim, ó. Arrudeando, sabe? Aí aqui tem canecas e xícaras. Essas daqui estão de R$ 6,99. Ó. E tem preta, tem azul. Tem esse tom de verdinho. O conjuntinho de xícara com pires. R$ 12,99. Essas maiores estão de R$ 14,99. Tem várias estampas disponíveis. Uma mais linda que a outra. E essas aqui estão de R$ 8,99, ó, gente. Canecas de cerâmica, tulipa. Tem branca, tem rosa, vermelha, verde, laranja. Vários tons de verde, né? Na verdade. Tem marrom. Enfim. São várias cores. Aqui é o primeiro andar. Diferente da... Em Biribeira. Aqui, ó, gente. Já tá todo o setor de Natal. Tem muita, muita coisa. Depois eu vou gravar direitinho pra vocês com detalhe. Deixa eu vir aqui desse outro lado. Pra mostrar as outras ofertas. Ó. Mas a loja tá repleta de coisas de Natal. Muita, muita coisa mesmo. Isso aqui é capa pra cadeira por R$ 29,90. Jogo de toalhas R$ 49,90 com duas peças. Uma de banho, uma de rosto. Travesseiro por R$ 39,90. Firme. R$ 10,90 capinha pra... Fronha, né? Na verdade. Ó. Tem várias cores. Tem neutro, tem estampada. Deixa eu ver desse outro lado aqui. Acho que são lençóis. Ah, não. Mais travesseiro. Por R$ 49,90. Esse firme. Toalha banhão. R$ 49,90 também. Várias cores disponíveis. Deixa eu ver aqui desse lado. Ó. Capinha de almofada natalina. R$ 16,90. Capinha de almofada. Tem vários tecidos. Várias cores. Colorida. Olha essa. Bem bonita, né? Achei a cara do Natal. Vermelha com as listras verdes, dourada. Gostei. Várias estampas. Enchimento pra almofada R$ 19,90. Tem essa outra capa também por R$ 34,90. Tô procurando. Sabe o que? Os quadros. Aqui já são cadeiras. E tem outro setor de imóveis. Ó. Cadeiras de todos os preços. Minha gente. De R$ 199,00. R$ 209,00. R$ 169,00. Cada uma com o seu preço. E tem uma variedade assim maravilhosa. E é isso, meus amores. Dei um girinho aqui pra vocês verem as ofertas, né? Já voltei aqui pro lugar onde eu tava. A loja está repleta hoje. Muita, muita gente. E é isso. Agora eu vou atrás de novidades pra vocês. Mostrar as coisinhas de Natal também. Já deixa muito, muito like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal e do conteúdo. E até o próximo. Que Deus te abençoe, tá? Beijão. Tchau.